Bom dia a todos, é uma satisfação estar com os senhores aqui esta manhã no Superior Tribunal de Justiça. Gostaria em primeiro lugar de cumprimentar as autoridades presentes, caro conselheiro amigo Paulo Teixeira, os organizadores, servidores, magistrados, presidentes dos tribunais. Não posso também deixar de mencionar ou cumprimentar com especial atenção os organizadores do evento pela qualidade do evento e pelo tema tão oportuno nesse momento de planejamento estratégico, de revisão, em que acabamos de aprovar a revisão do planejamento estratégico do próprio Poder Judiciário, nesse seminário, o segundo seminário de planejamento estratégico sustentável do nosso querido Poder Judiciário. Preciso agradecer também o convite, para mim é sempre uma satisfação participar desse tipo de evento e falando de um tema muito caro, acho que não só a mim, mas a nós todos, nesse início de terceiro milênio, que é não só o processo judicial eletrônico, mas outros dois temas correlatos à sustentabilidade ou suas correlações com a sustentabilidade e com a gestão documental dado o tema também muito próximo, tanto da sustentabilidade quanto do processo eletrônico. Num evento como esse, já que nós estamos falando de planejamento sustentável no Judiciário, eu não posso deixar de mencionar que recentemente aprovamos no Conselho Nacional de Justiça, isso em meados do ano passado, a Resolução 198, que reviu a Resolução 70, prevendo e estabelecendo o que nós chamamos de Estratégia Judiciário 2020. Essa estratégia, fazendo a primeira atualização do planejamento estratégico de 2009 a 2014, estabeleceu os nossos rumos, o Judiciário que queremos ter no ano de 2020. Esse é o mapa estratégico da Resolução 198, que guia não só o Conselho Nacional de Justiça, mas acho que todos os tribunais, os 91 tribunais brasileiros, e que toca diretamente nos temas do objeto da nossa fala, da nossa apresentação. Falando em processo eletrônico, já estabelecemos lá como tendência atual a intensificação do uso de tecnologias, a disseminação das justiças eletrônicas, como meios imprescindíveis ao alcance dos objetivos estratégicos definidos, como a gestão de custos, gestão de pessoas e a tão desejada emissão ou missão constitucional da duração razoável do processo. Ou seja, é um processo eletrônico que ele é definido como hoje, como estratégia essencial do Poder Judiciário rumo ao alcance dos seus objetivos fundamentais. A Resolução 198 também apresentou os atributos de valor do judiciário perante a sociedade e estabeleceu, como não poderia deixar de ser, entre esses atributos de valor, a responsabilidade socioambiental. E aqui faz uma interação direta entre esse instrumento essencial de acesso à justiça, de efetividade da jurisdição, mas também com esse olhar essencial, um valor essencial de análise socioambiental ou de sustentabilidade no Poder Judiciário. Ou seja, podemos assim dizer, a sustentabilidade ou a responsabilidade socioambiental permeia todo o planejamento estratégico do Poder Judiciário ou perpassa o planejamento estratégico em todos os seus objetivos, todos os seus macro desafios, todos os seus projetos, todas as suas ações que são estabelecidas pelos tribunais brasileiros rumo à melhoria institucional do Poder Judiciário, nesse nosso ângulo de visão, repito, do Judiciário em 2020. Nesse contexto, senhores, eu proponho como abordagem passar nessa interação entre o PJE, o processo judicial eletrônico, com alguns temas, como gestão orçamentária, gestão processual. Esses dois, embora não sejam objeto específico da nossa palestra, são essenciais nessa discussão de processo, da implementação do processo eletrônico no Brasil. E sim, entraremos mais detidamente nos temas específicos da gestão documental, sustentabilidade e um ponto específico da sustentabilidade que eu gostaria de mencionar ou sublinhar, que é o meio ambiente de trabalho sustentável dentro do nosso Poder Judiciário. Gestão PJE e gestão orçamentária, eu acho que a correlação é óbvia e os resultados ou o desejo dessa interação também são evidentes. Somos um Poder Judiciário único, como diz a Constituição e como já repetiu o Supremo Tribunal Federal nessa leitura em diversas ocasiões, mas temos um fracionamento óbvio ou historicamente um Poder Judiciário dividido em 91 ilhas espalhadas por todo o Brasil. E precisamos, pelo menos, transformar esse nosso Poder Judiciário num grande arquipélago. E o processo eletrônico vem nessa tentativa de unir o Judiciário em torno de um único sistema, também com esse olhar de gestão orçamentária ou da racionalização dos gastos orçamentários, já estão os parcos do orçamento ou estão reduzidos os gastos, estão reduzidos o orçamento de todos os tribunais brasileiros. Só para o senhor ter uma ideia do que estou falando, notícias ou dados oficiais que chegam ao Conselho Nacional de Justiça diz que um sistema privado já adquirido anos atrás por alguns tribunais brasileiros, ou foram adquirido por vários tribunais brasileiros pelo custo de R$ 50 milhões, com mais uma manutenção de R$ 1 milhão por ano. Isso para ser usado em um único tribunal brasileiro. Façam as contas, dentro de um contexto de 91 tribunais, o que é o custo de um sistema privado para todo o Poder Judiciário, sob o ângulo da responsabilidade orçamentária. E nesse contexto é que o processo judicial eletrônico, nessa tentativa de um sistema único para o Poder Judiciário, ou pretensamente ou potencialmente único para o Poder Judiciário, vem tentando racionalizar esse gasto e a nossa responsabilidade para com o adequado gasto do orçamento público, tendo como premissa a gestão compartilhada, a gestão colaborativa ou a construção de um sistema único, mas feito em várias mãos, em prol de todo o Poder Judiciário. PJE e processo de trabalho, ou seja, ele vem gerando impacto, o processo judicial, ele vem gerando impacto direto em toda a administração, em toda a administração judiciária, sobretudo o nosso impacto, a nossa forma de fazer o processo judicial tramitar. Todos os senhores sabem, são dados mais do que super mencionados pelo CNJ, da nossa grande litiosidade, especificamente nos nossos 95 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, que é uma soma, digamos assim, dos casos novos, cerca de 28 milhões de casos novos por ano, com cerca de 67 de casos pendentes ao nosso estoque. Temos uma boa notícia no tocante a esse fato, já que a quantidade de casos baixados por ano equivale mais ou menos à quantidade de casos novos. Enquanto em 2013, chegaram na Justiça 28 milhões de novos casos, saíram da Justiça, a nossa porta de saída de Justiça, cerca de 27,7 milhões de processos, o que equivale a 95 milhões de processos, 98% da correlação entre casos novos e baixados. Em síntese, o que entrou saiu, mas temos um pequeno problema que corresponde a 67 milhões de processos no acervo. Para fazermos uma conta rápida, se a gente quiser zerar o Judiciário no Brasil, nós precisaríamos de parar a distribuição processual durante aproximadamente dois anos. Se isso, três anos, se isso fosse possível, nós suspenderíamos a distribuição, criaríamos uma moratória, ou seja, ninguém entra na Justiça durante três anos, que nós conseguiríamos assim, na velocidade atual de produtividade, zerar o Poder Judiciário. Isso é apenas para mostrar a preocupação existente hoje em termos de efetividade, em termos de produtividade, na busca pela celeridade processual. E é nesse contexto que não temos outro caminho, senhores, a não ser modernizar o que eu chamo de modernizar o processo produtivo do Poder Judiciário, modernizar a forma de produção de julgados, a forma de entrega da jurisdição, tentando, repito, cumprir a missão constitucional de uma justiça célere e efetiva. E nesse contexto, então, é que há anos já discutimos e há anos já temos experiências no Brasil, da desmaterialização do processo e esse impacto óbvio na forma de produzir ou na forma de trabalhar dos 16 mil magistrados brasileiros. Passando de forma rápida pela extinção de rotinas burocráticas, automatização de processos de trabalho, deixa de existir atendimento ou diminui drasticamente atendimento de balcão, autuação de processos, filas diminui pelo acesso direto aos autos eletronicamente, o fim da burocracia, dos carimbos, autuação, distribuição, intimações juntadas. Se fala, pelos dados e pelas estimativas já feitas nessas experiências, de uma redução em termos de quadro de pessoal ou de melhor aproveitamento na ordem de 20%, ou seja, uma unidade judiciária, uma vara de trabalho que hoje, uma vara de qualquer lugar do Brasil que hoje atua com 10 servidores, conseguiria dar conta do mesmo volume de processos com cerca de 20% a menos de mão de obra, 8 servidores. Temos hoje no Brasil cerca de 300 mil servidores no Poder Judiciário. Se essa estimativa é adequada, nós estamos falando de um aproveitamento, ou melhor aproveitamento de 60 mil servidores, correspondente a 20% dessa mão de obra, ou seja, um ganho de eficiência, um ganho de efetividade enorme para a nossa jurisdição. Seguindo nessa mesma linha de funcionalidades voltadas à eficiência, assinatura de espaço em lote, automatização, e sim, não precisamos dizer hoje já, na atual quadra da história, de todos os avanços e ganhos do processo, a partir da implantação do processo eletrônico, passando pelo fácil acesso, maior transparência e finalizando nessa rápida passagem por essa abordagem na celeridade processual. Esse é o grande ganho, esse é o grande desejo da sociedade brasileira. Uma estimativa, estimativa não, dados oficiais da Justiça do Trabalho, que está mais avançada no uso do PJE, esse dado está disponível no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, basta isso para mostrar a relevância, a importância e a necessidade de investirmos seriamente e concretamente, como a gente já vem investindo no uso do processo eletrônico no Brasil. Efeitos correlatos, acessórios, ou tão importantes quanto o da celeridade, entram numa área muito específica, mas muito preocupante da gestão documental no Poder Judiciário. A imagem já diz tudo, ou quase tudo, mas outras demonstrações revelam também essa vantagem do uso do processo eletrônico na nossa gestão documental e mais, no acesso à informação a partir do uso do processo eletrônico. Também não preciso dizer aos senhores, das próprias diretrizes constitucionais, que fazem uma correlação direta entre gestão documental e acesso à informação. Basta lembrar lá no artigo 216, quando ele diz que cabe a denunciação pública, a gestão documental, da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta, ou seja, o acesso a essa informação a todos os cidadãos brasileiros, como está lá no artigo 5º da nossa Constituição. A Lei nº 8.159, ainda de 91, ou seja, há quase 25 anos, no ar, também faz essa correlação direta quando diz que é devido ao Poder Público a proteção da gestão documental como elemento de prova e informação, ou no artigo 20, os arquivos do Poder Judiciário Federal e a gestão do recolhimento, bem com o objetivo de preservar e facultar o acesso aos documentos sob a sua guarda, ou seja, objetivos óbvios da gestão documental de preservação da memória, os objetivos das finalidades óbvias, mas também, e aqui eu sublinho, o acesso e o tão desejado a transparência, publicidade e acesso à informação. Da mesma forma, a LAI, em 2011, faz essa contraposição ou essa correlação direta entre a gestão, o acesso à informação e a gestão da informação, quando prevê a proteção da informação como disponibilidade, autenticidade e integridade, fazendo mais uma vez essa correlação, em outras palavras, em síntese, gestão documental é um pressuposto para o direito essencial, constitucional direito à informação. A pergunta que se vem quando se mostra a realidade do judiciário, nesse contexto é, acessa a informação com esse volume exorbitante e irracional de papel, hoje mesmo fui consultar e rememorar um dado do TJ São Paulo, que tem no seu arquivo 80 milhões de processos em papel, no arquivo histórico do TJ São Paulo, tentando, numa dificuldade enorme de preservação da memória, mas, sobretudo, de permitir a memória institucional, mas permitir também acesso à informação existente dentro desses arquivos. E, na verdade, o que a gente não vê é arquivos no judiciário, quem atua nessa área vê porões de processos, abarrotamentos de processos e uma desorganização imensa pelo volume causado por esse volume de processos e, consequentemente, quase absoluta ausência de informações. E o que muda com o processo eletrônico? Muda tudo nesse cenário. Captura das informações de forma padronizada, de forma com dados estruturados, classificação da informação de acordo com as tabelas processuais unificadas, de classes, assuntos, movimentação processual, a própria segurança da informação a partir do registro das alterações numa série histórica, dentro daquele contexto de que proteção da informação precisa de disponibilidade, autenticidade e integridade da informação, ou seja, o processo eletrônico, ele permite o que nós chamamos de trilha de auditoria, em outras palavras, a guarda da memória desse processo todo, de todas as informações ao longo do tempo. Estamos falando de segurança da informação com assinatura digital, também garantindo aqui a outra necessidade da autenticidade. Enfim, o PJL, o processo eletrônico, supera no tocante a gestão da informação, todas essas principais preocupações existentes no nosso modelo atual. Daí, precisamos renovar a importância da eletronização, digamos assim, desses documentos e a preservação óbvia e necessária a partir de mídia eletrônica. Senhores, entramos especificamente no tema central do evento de hoje e não podemos deixar de mencionar a correlação entre processo eletrônico e sustentabilidade. O primeiro questão que nos vem à tona é a questão da economia de papel. Nós não temos no judiciário ainda uma cultura muito precisa de compilar ou de ter dados estruturados, estatísticos sobre esses vários temas, mas a partir dessa discussão toda, muitos dados começaram a surgir, muitos tribunais se preocuparam com essa mensuração desses custos e desses ganhos. Sei que aqui no STJ mesmo tem esses dados compilados, acho que serão apresentados ainda no evento, a experiência daqui, mas a primeira notícia de volume de papel no Brasil, usado pelo poder judiciário, veio do Supremo Tribunal Federal, pelo menos que eu tenha notícia, em 2006, isso constou do relatório anual do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, entregue no início de 2007, inclusive ao Congresso Nacional, dando conta, naquela primeira experiência, no início de uma experiência no próprio Supremo Tribunal Federal em processo eletrônico, de que só no STF tramitaram ou transitaram, no ano de 2006, 680 toneladas de papel em processos entre chegadas, vindas e indas para os tribunais brasileiros. Já é um dado alarmante por si só, mas torna-se mais alemante quando a gente começa a ter a noção do que isso representa no Brasil. Se só no Supremo Tribunal Federal nós estamos falando de, no ano, 680 toneladas de papel, o que vem ocorrendo Brasil afora? Só para os senhores terem noção, o Supremo Tribunal Federal recebe por ano cerca de 100 mil processos. Isso equivale a 0,3% da demanda de processos anual no Brasil, da quantidade de casos novos no Brasil por ano, que são, como já disse, 28 milhões de processos. Só isso nos dá a noção, e não temos esse dado oficialmente, a noção da quantidade de papel usada pelo Poder Judiciário na atualidade. No contexto da Rio Mais 20, em 2012, lá na Justiça do Trabalho, estava na implantação do PJE, no auge do início daquela implantação do PJE na Justiça do Trabalho, e começamos a anotar ou buscar dados ou estimativas sobre esse tema na Justiça do Trabalho. E buscamos dados oficiais também, segundo os estudiosos, de que uma tonelada de papel equivale a 25 árvores, 100 mil litros de água, para ser feita uma tonelada de papel, 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. Em uma conta rápida, pegando o volume médio de processos na Justiça do Trabalho e a demanda anual de processos ou de casos novos da Justiça do Trabalho, não foi difícil chegar à conta de que a implantação do PJE representaria, só na Justiça do Trabalho, uma economia estimada de cerca de 2 mil toneladas de papel. O que equivale a nada menos do que 50 mil árvores, apenas em um ano de papel na Justiça do Trabalho. Fazendo uma outra conta rápida, nós estamos falando só na Justiça do Trabalho, os casos novos da Justiça do Trabalho são na faixa de 2 milhões e meio por ano, o que dá menos de 10% dos casos novos do Brasil. Apenas para a gente ter noção do que representa em termos de economia de papel o Poder Judiciário ou a implantação de um processo eletrônico em todo o Poder Judiciário e com todos os dados, os outros dados, sem contar os outros custos, acessórios ou decorrentes dos insumos, como tôneres, cartuchos e outros acessórios ou insumos correlados. Outro BNES óbvio, diretamente ligado também, a redução do próprio espaço físico, já que hoje, isso já sentimos no Supremo Tribunal Federal, já sentimos no Tribunal Superior de Trabalho, aqui no STJ, a economia de próprio espaço físico, o que não é barato na justiçação pública, a partir também da implantação do processo eletrônico. Senhores, e finalizo nessa rápida abordagem, nessa passada rápida, nessas vantagens e desvantagens e impactos do processo eletrônico com um tema muito caro, acho que a todos nós, a mim em particular, que é os impactos do processo eletrônico no meio ambiente, na gestão de pessoas dos tribunais brasileiros, num ambiente mais saudável e mais sustentável de trabalho. E aqui entramos especificamente na discussão do meio ambiente de trabalho de cada um de nós, magistrados e servidores do Judiciário Brasileiro. Repito, temos hoje uma força de trabalho na faixa de 16 mil magistrados, temos 412 mil trabalhadores no Judiciário, segundo o último dado da Justiça em Números, mais ou menos 300 mil servidores e cento e poucos mil terceirizados, estagiários e outros trabalhadores, ou seja, que atuam diariamente nos nossos tribunais e temos um usuário, os principais usuários, que são os nossos advogados, num volume ou numa faixa de 800 mil advogados no Brasil. Ou seja, isso nos dá uma noção do potencial de uso do PJL, de um processo eletrônico, na casa de 1,2 milhão de usuários. Então, esse é o potencial de uso e de pessoas que trabalham diretamente no Judiciário e com o processo eletrônico e, por óbvio, precisam trabalhar cada vez mais num ambiente saudável e num ambiente sustentável. Temos como premissa, diante desse volume de usuários, isso na própria construção do processo eletrônico, de ter o ser humano ou usuário no centro das nossas preocupações e é esse o contexto que trago aos senhores. E, para isso, também, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, basta as imagens de ambientes de trabalho que nos dão a noção do que é o impacto de um processo eletrônico, ou a comparação das imagens, do impacto do processo eletrônico num ambiente de trabalho, ou tornar mais saudável, mais sustentável um ambiente de trabalho no Poder Judiciário. Não preciso dizer que pessoas saudáveis, pessoas animadas ou pessoas valorizadas trabalham mais, trabalham melhor, produzem mais, produzem com melhor qualidade e esse é um outro, ao meu ver, um outro efeito acessório fundamental do uso do processo eletrônico, que, na verdade, ele vai além, ele passa, ele perpassa essa discussão de sustentabilidade e entra na própria modernização do método ou do modelo de gestão de pessoas no Poder Judiciário, saindo daquele modelo tradicional de jornada, até ultrapassando esse modelo tradicional de jornada, de trabalho, para trabalhar efetivamente com o que interessa, a partir de cultura de resultados, com indicadores, não interessa o tempo à disposição que o servidor ou o magistrado coloca à disposição da instituição, e sim o resultado alcançado e mensurado a partir desse tempo, o que atrai uma outra discussão, que só é possível a partir do processo eletrônico, que é o teletrabalho ou o home office. Hoje, muitos tribunais do Brasil já usam, já utilizam o teletrabalho, o Tribunal Superior do Trabalho foi o primeiro a regulamentar, pelo menos que a gente tem notícia, o teletrabalho no Brasil, depois o Conselho Superior do Trabalho expandiu e regulamentou para toda a Justiça do Trabalho, para os 24 tribunais do trabalho, tive notícia recente que o Tribunal Justiça de São Paulo acaba de regulamentar o teletrabalho para o TJ São Paulo, que é o maior tribunal do Brasil, e eu não tenho dúvida que é um caminho inafastável, é um caminho certo, esse crescer do uso do teletrabalho no Poder Judiciário, pelos ganhos que vêm e advêm, não só para o servidor, mas também para a instituição e também para a sustentabilidade. Se nós pensarmos que um servidor em casa também, sobre o olhar da sociedade, é um carro a menos na rua, é menos combustível usado e é mais tempo também à disposição da própria pessoa e da família, tem os ganhos advindos e acessórios. repito, não trabalhamos mais no contexto do tempo à disposição da instituição, mas sim do resultado efetivo que cada servidor e cada magistrado gera para a instituição. E um aspecto interessante nesse contexto é o modelo adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Justiça do Trabalho, e o modelo também adotado pelo Tribunal de Contas da União, que também tem regulamentação sobre teletrabalho, é o ganho, a possibilidade do servidor que faz opção pelo trabalho em casa, e ele, lógico, está vinculado à meta de produção, à produtividade efetiva, e ele tem que produzir, ou pelo menos ele tem que entregar uma prestação de serviço, 10%, em torno de 10%, 15%, 20%, dependendo da regulamentação, superior àquele que trabalha presencialmente. Considerando que em muitos locais do Brasil um servidor ou uma estrada para deslocar até o trabalho, gastam uma, duas, três horas por dia só no trânsito, não tenho dúvida dos ganhos advindos também para o servidor. Já chega uma pergunta sobre isso, já paro, então interrompo para mencionar, sobre a eventual regulamentação do CNJ sobre teletrabalho. Temos, sim, discussão, eu, caro amigo, conselho do Paulo, integramos a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, esse tema já foi discutido na comissão, temos uma, não houve uma pacificação dentro da comissão sobre conveniência do momento de regulamentação, mas temos, sim, essa discussão, eu já expresso e já disse na comissão, sou inteiramente favorável a essa regulamentação, pelo CNJ, exatamente para tentar dar um padrão em todo o poder judiciário. E finalizo, senhores, nesse contexto de um meio, a busca de um meio ambiente de trabalho mais saudável, um meio ambiente de trabalho mais sustentável, com esse, com a menção ao que hoje se chama do trabalho verde. verde é um conceito, para nós leigos, digamos assim, um conceito relativamente recente, do trabalho, do investimento na busca por instituições sustentáveis e que, consequentemente, atuam no trabalho decente ou investem no trabalho decente e investem no trabalho verde, que é hoje conceituado como qualquer emprego que contribua de alguma forma para a preservação ou a recuperação do meio ambiente. E nesse contexto de empresas, ou busca por empresas e instituições, e estamos falando hoje de uma das maiores instituições brasileiras, que é o poder judiciário, de instituições sustentáveis e que incentivem ou investem no que é chamado hoje mundialmente de green jobs ou trabalhos verdes. E finalizo com essa, é uma menção que eu faço a um relatório da Organização Internacional do Trabalho do Brasil, está disponível na internet, o título é Empregos Verdes no Brasil, Quanto São, Onde Estão e Como Evoluirão nos Próximos Anos, onde está disponível no site da OIT, em que faz a menção, falando sobre emprego verde no Brasil, o crescimento e uso uma expressão que eu achei muito apropriada para o dia de hoje, que é o esverdeamento de atividades econômicas que hoje agridem de diversas formas o meio ambiente. E é nesse contexto de um esverdeamento, nesse contexto de uma estratégia judiciária de 2020, ou seja, do nosso olhar para o judiciário em 2020, ou como queremos a justiça no ano de 2020, ou na próxima década, é que eu finalizo dizendo, precisamos sim trabalhar não só para um judiciário melhor, não só pela estratégia judiciária de 2020, mas por um esverdeamento, digamos assim, da nossa estratégia, do nosso planejamento estratégico e da nossa instituição em prol da sociedade e das futuras gerações. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos